O Agroband é parceiro de um dos grandes eventos que tem um resultado impressionante, muito importante mesmo, principalmente para os produtores da região. É isso mesmo, é o concurso Perdas Redução de Perdas da Colheita, que vai ser realizado nesta sexta-feira. E a gente conversou com o Paulo Milagres, que é um dos engenheiros agrônomos da EMATER e um dos coordenadores deste evento. Aqui na região de Maringá está sendo realizado o 14º Concurso Regional de Perdas na Colheita. Esse concurso é objetivo a motivar o operador da máquina a fazer a colheita certa, porque você regula a máquina e o operador dentro de nada consegue colocar a velocidade da máquina, a velocidade do molinete, que é um conjunto. E com isso ele consegue reduzir a quantidade de grãos que ficaria na lavoura, porque a máquina que anda muito rápido, ela bate e quebra na frente, começa a cair grãos. Ou passa muito rápido na frente, ela não consegue fazer todo o trilhamento dentro da máquina e jogar o grão para fora. E esse concurso, ele é um concurso que motiva os produtores, a premiação é muito boa. Nós temos hoje quatro motos, zero quilômetros, quatro primeiros colocados. E com isso o operador da máquina fica motivado em fazer a coisa certa. Com isso quem ganha? O operador ganha porque ele fica treinado, motivado. O produtor rural, dono da propriedade, ganha porque fica menos soja na lavoura. E o estado ganha porque aumenta a produtividade da área e aumenta a quantidade de produto que vai circular no mercado. Então é um concurso que ele motiva todos os segmentos, trazendo benefício. Hoje nós temos mais de 200 máquinas que vão estar participando desse concurso, onde o operador da máquina, juntamente com a sua família, vem nesse jantar de confraternização que vai ser feito no dia 8 de junho, aqui em Maringá. E com isso ele fica sabendo na hora. Então esses 200 e poucas máquinas, esses 200 e poucos operadores, ainda não sabem quem foi o melhor colocado. Alguns já têm uma ideia porque viram que foi pouco. Mas não é só na quantidade de grãos. O objetivo final é no peso. Então muitos produtores escolheram menos, você olha poucos grãos, mas mais pesado. E a produtividade hoje é calculada no peso. Então todos os produtores estão concorrendo, vai ter inúmeras premiações. E a gente espera que o produtor mais treinado, que levou sorte, conseguiu fazer uma boa colheita, por estar treinado, ele vai ser premiado e vai trazer um prêmio muito bom para a sua propriedade. Está aí a fala do Paulo Milagres. Lembrando que nesta edição do concurso Redução de Perdas na Colheita, a ação abranja a área de 50 mil e 500 hectares. dos estimados aí 250 mil hectares cultivados na região de Maringá, Amaro. Pois é, Cléber. Onde estão inscritos aí também 209 operadores de máquinas, entre proprietários e trabalhadores rurais de 15 municípios do Paraná. E como ele comentou, são vários os prêmios aí, não só para os homens, mas esse ano uma novidade. Também para as mulheres. E elas merecem. Elas merecem. A gente até fez reportagem mostrando aí um exemplo, que a gente vê inclusive na imagem.